A fiscalização para mim está boa, porque se não fosse ela vir aqui, nós iríamos sofrer muito aqui dentro, viu? Nós iríamos sofrer muito aqui dentro, viu? Isso é o costume deles, pegar lá dentro e ameaçar uma pessoa. Então o sistema da gente aqui é brutal, é coisa de animal mesmo, né, brutal, coisa de animal mesmo, né? Vai viver de que, né? Cinco reais do real, sacoda quatro anos, sacoda, sacoda. O senhor acha que tem condições de ser humano morar e trabalhar aqui nesse local? Ser humano morar e trabalhar aqui nesse local? É o jeito, né? Nós vamos retirar esses trabalhadores, vamos resgatar a cidadania deles, resgatar a cidadania deles. Isso é muito revoltante. O revoltante. O revoltante. Você sabe exatamente a hora que você sai para começar a atividade fiscal, mas você não sabe a hora que vai terminar. Você não tem, não sabe direito o que você vai encontrar. Você tem uma doença, mas ela, às vezes, é vaga, tem, às vezes, pistoleiro, tem ameaça. A cerca de 10 quilômetros. Já tive que dormir em fazendas, assim, aguardando a chegada do dono. Ou seja, um rio que não dava mais para passar. Eu, às vezes, já dormi também, porque você achou mais prudente esperar para encontrar mais pessoas. E aí, às vezes, a gente tem um rio que 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 tem. илась feia de incidência de criminalidade... O filho de um deles agrediu uns nossos informantes porque ele foi pedir o dinheiro pelo tempo trabalhado encheram o cara de pancada, de pontapé, socos, chutes de botina e o outro apontando uma pistola 380 para eles. Ok? Por isso a gente tem que ter cuidado. Dificuldade de acesso, você não sabe quanto tempo às vezes você vai demorar para chegar em determinado local, às vezes a gente faz um planejamento achando que não vai chover, de repente chove, ou uma ponte quebra, o carro quebra. O papel do grupo móvel não pode ser visto como uma mera fiscalização, como historicamente não há a presença do Estado aqui em nenhum local, então imaginar que tem um grupo de pessoas que vai adentrar a mata, que vai ficar o dia todo caminhando para chegar uma noite, para resgatar um grupo de trabalhadores, essas histórias vão passando. Elas vão atravessando, todos os estados vão ter atuação. O primeiro sentimento que a gente tem quando chega na frente de trabalho é revoltante. A situação está muito precária aí, hein? Nossa, ele é camundongo lá dele. As meninas condições de uma pessoa morar, ficar alojado num local como esse. É água? É água, mas olha o cheiro. O carro da água, que é só a lama, quando põe para cozinhar o feijão, vai subindo aquela água, né? Ela vai cozinhando, vai subindo como prato, né? A água ali é de uma cacimba que o gado também bebe, né? O que mais me choca, na verdade, quando eu chego no local, é ver a água que o trabalhador bebe. Isso não é digno, não é do trabalhador, isso não é digno do ser humano. Como é que pode ser dada uma condição, para um ser humano, como é dado a esses trabalhadores que a gente encontra? Eu pedi um animóvel para encarregar água lá da sede, não tem nenhum animóvel para carregar água. Não está mal o cheiro, não? Deixar bem aqui, deixar uns 15 minutos, bem aqui, cobre de mosca. Aí você olha, está branquinho, pois é, tiveram a ideia de cavar um buraco, puseram essa lona, água da rua que desce, a gente apara e bebe. Quando está chovendo, quando não tem, está chovendo, aí pega lá do brejo. O que você carrega aqui dentro? Água. Água? Mas isso aqui é de óleo? É de óleo. É, da avoline, né? Garrafa suja, imunda. Por que você faz isso? Por causa que aí a gente molha ela, para conservar a água mais molhada, mais gelada e tal. A empresa não fornece água? Não, não. Mas a partir dessas horas aqui, a água esqueta pra caramba. O que é isso? É peixe? É. O senhor comeu? Tem o resto aqui. É? O senhor colocou nesse saco assim? É, aqui nesse saco. Nesse saco? Está furado, né? O senhor deixa esse saco aqui aonde? O senhor guarda no chão assim mesmo? Levanta a mão quem comprou a marmita. Levanta a mão quem comprou. Levanta a mão quem a empresa forneceu a marmita. A cada ação fiscal, você encontra pessoas diferentes, vidas diferentes e submetidas a situações que chocam. Eu, sinceramente, eu ainda não me acostumei a ver aquela situação, aquela imagem na minha frente e não tomar atitude. Mas eu já fiz ações fiscais no estado de Tocantins, Ceará, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Bahia. E a degradância é a mesma de norte a sul do país, né? É um conjunto de violações. Nós somos de um grupo e nós estamos tentando verificar as condições que vocês estão trabalhando. Não tem nada contra vocês, tá? Nós estamos, na realidade, é aqui para proteger os trabalhadores. Esse trabalhador nunca teve a oportunidade de falar para outra pessoa dos seus problemas no seu trabalho. O fazendeiro explora. A gente vai ver aqui tudo abandonado mesmo, né? Agora, se eu trabalhando, sem bem dizer ganhar nada, eu não mexaria, né? Tudo é difícil, né? E o autor fiscal tem que ter toda essa sensibilidade e o talento de deixar o trabalhador falar e dar confiança para o trabalhador falar. Todas as suas frustrações, indignações e sofrimentos. O ministério do Trabalho está aqui para ajudar o senhor. O senhor tem alguma perícia, o senhor? O meu nome aí na cidade é trabalho. A polícia chama Zé Trabalho. Zé Trabalho? É. Quanto é que o senhor recebe aqui por mês, senhor Alves? Aqui a gente não tem base certa não, né? Porque é pura produção, né? Sei. Quem é que acompanha isso daqui? Para fazer o peso, para ver o peso? O trabalhador não sabe se ele está recebendo por aquilo que efetivamente ele trabalhou. Há uma dificuldade, inclusive, para os auditores fiscais do trabalho de apurarem esses valores. O dia todo, tem que ver que nós trabalhamos aqui, vem ganhar cinco reais, cinco reais do real. Isso acorda quatro horas. Mas isso já tem todo mundo que está mecanizando, que a gente chega e está fazendo isso. O trabalhador começa a sofrer consequências. É que a empresa está transferindo o risco do empreendimento para o empregado, para o cortador de cana, no caso, para aquele que trabalha por produção. Não tem nem banheiro. Nem banheiro, nada. Aí quando os homens vêm aí, ele faz banheiro, manda parar para o cara comer. Quando não vem, não para para comer? Para ver. Me diz uma coisa, tem trabalhador aqui embaixo? Tem três pessoas. Qual a profundidade desse negócio aí? 34 metros. Seu Zé Ribamar, a gente é da Polícia Federal, Ministério Público e Ministério do Trabalho, tá? A gente está aqui fazendo uma fiscalização para ver as condições de trabalho que o senhor está submetido. Começou com o garimpo. Dois anos o quê? Foi em 2006, você lembra o mês? Aí ele foi e falou para nós que nós poderíamos trabalhar, que ele acertava com nós. Aí ele veio vindo e acertou com nós um bocado de tempo, né? Aí depois não acertou mais. Aí quando nós chegamos no garimpo da cruz, ele falou para nós que não devia nós. O senhor sabe que tem mercúrio nesse negócio aí, né? O senhor que coloca o mercúrio? Não, não, não. Grave, assim, grave mesmo de ir para o hospital, mas acidentes aí e pancada, tudo que a gente leva. Leva pancada, só sangue. Você já se acidentou aqui? Não, não sei, foi só um tanto, eu derrubo minha mão. É? Olha aqui, mostra aí para nós aí. Como é que foi esse acidente? Cortando para lá, assim, a foto enganchou no cipó e bateu no dedo. E o que é que tu passou nele? Eu botei água de jurema e... Água de jurema. A mão está meio machucada, né? É rachão. O outro fica grosso, mas fica abrido. Você já chegou a trabalhar alguma vez de luva? Vem com o trabalhão. Nunca... Não sabe nem como é que é. Nós tivemos a informação de que tem outra frente de trabalho aqui que não tem acesso de carro. Vamos ter que andar a pé cerca de um quilômetro, dois quilômetros na Pela Caatinga. Já são quase duas e meia da tarde, ainda não almoçamos. Hoje, pelo jeito, não vamos almoçar. Ele está mostrando o local onde a água é armazenada. Você tomou banho aonde? Aqui dentro? É aqui. Aqui mesmo, lá de fora, assim? Tem, tem. A água está suja aí, Gilberto? Muito suja. E quando você precisa fazer uma necessidade, assim, vai aonde? Vai no mato? Dá para as bolachinhas. Café. Café. Mas dá para trabalhar tanto, assim, com tão pouca comida, senhor? Hein? Sem carne? É ok. Aí, durante o dia, passa comendo arroz ou feijão, sei lá? É, tem vez que eu estou conquistando a bolacha e já não faço paixão muito ruim. Tem visto que eu fumo só a bolacha. Você já recebeu algum pagamento aqui? Não. Não? Então, você não chega a folgar nem o dia. Só o domingo, meio de batata. Só o domingo da tarde. Então, não chega a pagar um descanso para vocês. Comida, vocês compram tudo? E aí, o domingo também? E aí, o domingo também. Eles trabalharam ontem? Uhum. Eu estou aqui. Eles falaram o quê? O gato falou o quê? Que ia trazer vocês para cá para fazer... Para falar... Para roçar as juteiras? Para roçar as juteiras. E essa bota aí que você está usando? Aqui é só para o contreno. Mas você não sabe quanto é que pagou, não? Não. Mas vai descontar? O que ele pagou, vai descontar, é. E a foice? A foice também. Você não pode tratar, por ser um técnico, com frieza a situação da degradância. Ela tem que chocar para você poder fazer alguma coisa. A bota, ele te deu? Não, senhor. A luva? A luva, ele dá. Ele dá. Máscara, você usa? Não, senhor. E óculos? Nem óculos. Eu trabalho é porque eu estou aqui. Tem que amolar um, curum, é? É. Vou ligar, vem aqui. Tá. Sai da frente, que curva. Tudo bem. Eu me realizo mais trabalhando ali onde a gente vê que existe mais necessidade da presença da fiscalização do trabalho, da presença do Estado, da presença corretiva do Estado em relação à exploração do trabalho. Ele, Francisco, tem 16 anos, qualquer outro? Há quanto tempo você trabalha aqui? Já está no dia do dia 1º de agosto. 1º de agosto? Quer dizer, quando você tinha 15 anos, quatro dias depois você fez 16 anos. Foi isso. Você já tinha trabalhado antes ou não? Não. Você estuda ou não? Entre os trabalhadores sem registro, sem equipamentos de proteção, três menores de 18 anos e a atividade esta proibida para a menor de 18 anos. Pedro, quantos anos você tem? 17. 17 anos? Você trabalha aqui desde quando? Desde os 15 anos. Cortando cana, sempre sem equipamentos de proteção, sempre com a bota assim, desse jeito? É, entendi. É? Para avisar, senão... E você, Evelandro? É. Quantos anos você tem, Evelandro? 17. 17? Começou a trabalhar aqui quando? Desde os 15 anos. Desde os 15 também? Você também estuda ainda? Estudo. Se desdobrando para estudar de noite, transportam você para cá ou você vem por conta própria? Vem por conta própria. Ei, seu Gaspar! Isso que eu estou vendo seu Gaspar ali, bem devagar. 78 anos. 78 anos. Vimos lá um empregado com 78 anos que não tem um benefício. Já deveria estar aposentado desde os 60 anos e, na pior das hipóteses, ter tido um benefício da pobreza depois de 65 anos. Então, essas pessoas, elas não têm mais fé, elas não creem que nada delas vai ter solução. É cansado, né? É o jeito. Eu sou pobre. Eu sei, mas o senhor não tem nenhuma aposentadoria, não? Não, ainda não. Porque não tem. Já foi lá no sindicato? Não, duas vezes. Não, me falam dois documentos. E o senhor não tem nem uma bota, nem nada? Está com... Não. Olha, seu Zé. Olha como é que ele está andando. Eu fui lá no Correio, né? Perguntei se ele atirava a identidade, né? Tira. Mas tem que pagar R$14,00 da taxa da identidade. Bom, a gente já está assim, com a força semelhante fraca, sabe? A gente tem que ver no cabo da coisa, mas vai. Não tem outro a escapar mesmo, tem que ver nos meus braços. A solução que o grupo mal apresenta, ela tem uma repercussão muito positiva e o empregado passa a crer que pelo menos existe alguém que se interessa por ele. E o empregador, como já é sabedor que nós existimos e sabedor qual é a nossa ação, só faz de conta que foi pego de surpresa. Algum momento, quando vocês vieram trabalhar, o Lázaro chegou a dizer que se ia assinar a carteira de vocês. Todo mundo aqui é do Lázaro, né? Não tem alguém do... Os Comissários da Federal estão conduzindo o Lázaro, porque ele foi flagrado por um porte legal de armas e é um dos gatos aqui da fazenda. O Auditor Fiscal do Trabalho, ele tem a obrigação legal de cumprir o seu papel, ainda que isso fira interesses de classes que têm poder aquisitivo muito alto, que têm poder político muito alto. Então, na hora da sua atuação, ele precisa ter um mínimo de segurança e os riscos estão presentes, tanto que muitas vezes os auditores sofrem ameaças que chegam até, como chegou no caso de Unaí, à morte. Acho assim, o grupo móvel até que ainda tem acompanhamento da polícia, mas boa parte da categoria continua trabalhando, sem proteção policial. Então, vocês vão ter que aguardar aqui, não sair, parar de trabalhar, vocês vão parar, suspender agora, até a gente resolver, vai fazer com que eles paguem, o fazendeiro pague tudo que vocês têm direito e tirar vocês daqui. Até amanhã, no máximo, a gente resolve isso. Nós estamos aqui na sua fazenda e, então, estamos fiscalizando aqui a fazenda e a gente precisa conversar com o senhor pessoalmente. Nesse momento dessa reunião, da informação da retirada, nós levamos ao conhecimento da empresa os valores, inclusive, da rescisão indireta. E se alguém reclamar alguma coisa dele, dos maus tratos, aí a pessoa não sabe o que vai acontecer depois. Salários não quitados, o que já foi pago é apurado também e deduzido, férias proporcionais, 13º salário, fundo de garantia, se for o caso, a multa dos 40%, e esses valores são informados à empresa. Paralelamente, enquanto está ocorrendo essa reunião, uma outra parte da equipe está trabalhando os autos de infração, que estão sendo lavrados e que também serão entregues, junto com as interdições daquelas frentes de trabalho, de serviço onde foi constatado trabalho em situação de grave iminente risco. No início da móvel, em 1995, 1996, os auditores trabalhavam sem esse instrumental tecnológico que existe hoje. Não tínhamos notebooks, não tínhamos GPS, não tínhamos nem sequer o telefone celular. Parávamos noites, madrugadas, fazendo às vezes 100, 200 rescisões, preenchendo os formados de rescisões e de autoinfração, tudo na mão. E o que nós fizemos? Nós fizemos uma planilha de cálculos aqui, do que é devido para eles, com base no salário mínimo deles. As condições de trabalho deles, seu Diógenes, são impraticáveis, jornada de 12 horas, de 24 horas. A sessão de onde? Pernambuco. Todos? É. Eu saí de casa com 30 reais, sustentando, levando devagarzinho, comendo besteira no caminho até chegar aqui. E conseguiu se alimentar nesses três dias com 30 reais? Um bolacho, um refrigerante, assim, e daí deu para chegar, graças a Deus. Ele levou dois no mercado para fazer compra. Mas o senhor não tinha dinheiro, como é que o senhor fez para fazer compra? Aí já comecei a comprar fiado. Comprou fiado? Quando a gente recebeu o primeiro pagamento, o meu mesmo só deu para pagar aquela que recebeu tudo, né? Ah. Aí fizemos outra de novo, era pagando uma e fazendo outra, pagando uma e fazendo outra. Aí, de jeito, ninguém se equilibra, não. E sobrou quanto para o senhor, seu José? Ah, não sobrou nada. É, são três parcelas, né, de seguro-desemprego, para que o trabalhador, digamos assim, ele tenha um tempo, ele retorne à sua origem, né, e ele consiga, nesse tempo, junto com o valor da rescisão, tentar arrumar uma outra atividade, um emprego, mas na sua origem, para que também ele não seja, tá, mais assim, iludido, né, pelo gato ou pelo aliciador. Mas quando o senhor veio para cá, o senhor pensou que fosse ganhar um bom troco? Ah, é, porque o que a gente foi prometido era para a gente ganhar de mil para lá. Não estamos vendo nada disso. Essa filha do seguro-desemprego, o pessoal fazia o seguro-desemprego para poder receber. Só que, infelizmente, não foi implantado aquela segunda parte do seguro-desemprego, que não seria só os três meses do dinheiro em si, do fornecimento desse benefício, mas atrelado ele a um tipo de formação, a ser dado aquele trabalhador, para evitar que ele retornasse àquela mesma situação de antes. Nós temos hoje em torno de 3.100 auditores em todo o país. O número é totalmente insuficiente. Nós temos um país continental e com peculiaridades em cada região que exigem que o auditor se desdobre. As pessoas são exploradas e nós, por mais que não estejamos corrigindo a irregularidade em todas as frentes de trabalho, em todas as empresas, em todas as usinas, pelo menos nasquelas em que nós passamos, nós conseguimos deixar algo de bom, deixar um mundo melhor para aquelas pessoas. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.